Mais uma oportunidade em nosso destino. Minha percepção ao viver experiências com a GWM é sobre ter variados pontos de vista e escolher caminhos que me façam olhar as coisas de forma diferente. É sentir o barulho do silêncio. É sobre a perspectiva de inovar e se reinventar. É curtir o amanhã, hoje, junto da atração AWD, que está sempre pronta para se adaptar a qualquer terreno. Então, prepare-se. A aventura vai começar. GWM. Hello Tomorrow.